Confesso a vocês que não tem surpreso. Ela é muito ruim, como eu já dizia que era. Primeira questão importante. No primeiro olhar, que eu chamaria uma olhar superficial, parece que as taxas foram diminuídas. Ou seja, os trabalhadores vão pagar menos previdência do que pagavam nos dias de hoje. Só que, em compensação, ele aumenta o tempo que você paga. Para o campo, então, é uma loucura. Ele aumenta a idade mínima das mulheres, dos homens. Quem trabalha no campo não vai conseguir se aposentar. Então, é uma coisa pior e mais injusta ainda. As pessoas poderão receber menos que o salário mínimo. O BPC, por exemplo, que é o benefício continuado, a pessoa vai receber com 60 anos R$ 400. Só poderá receber um salário mínimo a partir dos 70 anos de idade. Ora, se uma pessoa é extremamente pobre, precisa de um benefício continuado, e aos 60 ele vai receber R$ 400, ele não vai receber o salário mínimo aos 70, porque ele irá morrer antes. Então, na verdade, o que se nota até agora é que, para variar, é uma proposta que interessa muito aos bancos, por conta da capitalização, e não interessa nada aos trabalhadores que estarão perdendo cada vez mais. Esse debate vai longe, mas vale a pena você acompanhar.